Música Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Pensei o confuso Sempre frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tons da luz Vamos aí! E selvagem Vai! Selvagem Barulho aí, Sky! Veja só essa manhã tão cinza A tempestade chega a cor dos teus olhos E aí! Ação Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixo as luzes acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Viva Legião Viva Ligia Humana Viva Tibar Viva 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 música brasileira Viva felicidade Faz amor de coração Quem é que está feliz Levanta a mão Vai Maria